De 2018 até abril deste ano, cresceu o número de pessoas que sofrem de insegurança alimentar. Um levantamento divulgado nesta quarta-feira revela que 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Em pouco mais de um ano, 14 milhões de pessoas engrossaram essa estatística. A gente tem um aumento da inflação, sobretudo da inflação de alimentos, que é o que corrói mais a capacidade alimentar das famílias brasileiras. É um conjunto de situações que vão penalizar esses segmentos mais vulneráveis. Os mais pobres, a população negra, as mulheres. Outro dado revelado pela pesquisa é que mais da metade da população do país vive hoje com algum grau de insegurança alimentar. Isso ocorre quando uma pessoa não tem acesso regular ou permanente aos alimentos. A insegurança alimentar é classificada em três níveis. Grave, quando há privação no consumo de alimentos e fome. Moderado, quando a quantidade de alimentos ingeridos é insuficiente. E leve, quando há incerteza de quando e qual será a próxima refeição. Caso da Suzy L. Falei para minha filha, ó filha, não coma muito para sobrar para vocês comerem amanhã. De acordo com especialistas, uma das saídas é investir em políticas públicas e econômicas de combate à fome. Neste cenário atual, a caridade também é importante. Quando a gente vê qualquer tragédia ou esta situação, nós sabemos que quem tem salvado é a sociedade civil. Cada um pode ajudar um pouquinho para a gente diminuir esta desigualdade gritante. É o que está ajudando a segurar a ação de igrejas, de grupos sociais, pessoas que têm preocupação com o outro. Nós temos um acúmulo de problemas, que é um desemprego altíssimo, uma inflação sem controle. E ainda tivemos o agravamento destes dois anos de pandemia. É a chamada tempestade perfeita, que ainda não parece nem perto de acabar. E ainda tivemos o agravamento destes dois anos de pandemia.